Aí, pega a visão, acompanha a versão, ó, é assim ó, é assim ó, é assim ó E aí a Guga divulga? Manda braba, assim ó Caralho, assim ó Olha que novinho gato, porém eu sou gostosa Olha que novinho gato, porém eu sou gostosa Então ele porza, porza, porza e nós é bola Então ele porza, porza, porza e nós é bola Bagulho é de verdade, bagulho aqui é sério, tá ligado? Aí, pega a rainha, ó Manda braba, assim ó Olha que novinho gato, porém eu sou gostosa Olha que novinho gato, porém eu sou gostosa Então ele porza, porza, porza e nós é bola Então ele porza, porza, porza e nós é bola Olha que novinho gato, porém eu sou gostosa Então ele porza, porza, porza e nós é bola Então ele porza, porza, porza e nós é bola Guga de vaga, ô Guga de vaga, ô Guga de vaga, ô Guga de vaga Guga de vaga, solta o tambor, Guga de vaga Zero um não é zero dois, hein pai? Olha que novinho gato, porém eu sou gostosa Olha que novinho gato, porém eu sou gostosa Então ele porza, porza, porza e nós é bola Então ele porza, porza, porza e nós é bola Olha que novinho gato, porém eu sou gostosa Então ele porza, porza, porza e nós é bola Então ele porza, porza, porza e nós é bola Manda braba, assim ó Aí Acompanha a versão Que lançamento que é novidade, acessa aí, só bailão Tchau, tchau Obrigado.